Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver esse erro do Fortnite Crash Repórter, então sem rolação, bora pro vídeo. Bom galera, na primeira solução, se seu Fortnite não quer abrir por causa desse erro, é você simplesmente abrir o Fortnite novamente. No meu caso, quando aconteceu esse erro, eu simplesmente fui lá, abri o Fortnite novamente e funcionou. Então tenta fazer isso galera, tenta abrir o Fortnite de novo e de novo até ele entrar, mas se não resolver, tenta então a próxima solução. E na segunda solução, a gente vai acessar as configurações aqui dentro do Fortnite, vai clicar aqui nessa opção de vídeo, e aqui na opção de vídeo galera, a gente vai até esse modo de renderização e vai tá mudando do DirectX 12 pro DirectX 11. Porque muitas das vezes galera, o DirectX 12, ele causa esses erros no Fortnite, porque o DirectX 12 não é tão bem otimizado igual o DirectX 11, e o DirectX 12 tem muitos bugs que acontecem com ele. Então deixa o DirectX 11, que isso aqui vai tá evitando erros no Fortnite, vai tá evitando travamentos também no Fortnite, e provavelmente vai tá resolvendo esse erro. Então deixa o DirectX 11, clica no aplicar pra tá salvando, e agora você vai precisar reiniciar o PC pra que as alterações sejam feitas. E bom galera, na terceira solução, é você simplesmente reiniciar o PC, porque ao reiniciar o PC, você vai tá eliminando alguns bugs que acontecem no computador. E se esses bugs acontecem no computador, também vai acontecer no Fortnite. Então reinicie o PC, que isso aqui pode tá resolvendo o erro. Então após a reinicialização, abre o Fortnite e vê se resolveu o problema. Na quarta solução, dentro aqui da Epic Games, a gente vai acessar a biblioteca, vai clicar nos três pontos em cima do Fortnite, vai clicar em gerenciar, e vai clicar nesse botão aqui de verificar. O que isso aqui vai tá fazendo galera, é verificar a integridade dos arquivos, e se tiver algum arquivo corrompido, ele vai restaurar. E arquivos corrompidos, galera, causa erros no Fortnite, e também faz o Fortnite ficar fechando sozinho. Então faz essa verificação, abre o Fortnite e vê se o problema foi resolvido. E agora galera, na última solução, que é a quinta solução, você vai baixar o DirectX no seu computador. E se você já tem baixado o DirectX, você vai precisar atualizar ele pra tá resolvendo esse erro. Porque se o seu DirectX não tiver atualizado, ou se você não tem ele baixado no seu PC, pode tá causando erros no Fortnite. Porque o Fortnite depende do DirectX pra tá rodando sem problemas e normalmente. Então caso você não saiba como baixa, ou não sabe como atualiza, eu vou tá deixando na descrição desse vídeo aqui, um vídeo tutorial, que mostra como baixa e como atualiza o DirectX. Então é isso galera, essas eram as soluções, e espero que tenha resolvido esse erro do Fortnite. Se não resolveu, deixa aí nos comentários, que no futuro próximo eu posso estar trazendo mais soluções aqui no canal pra vocês. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima!